O negócio é o seguinte, Felipe Coutinho já conseguimos, agora eu quero o homem, Mbappé 99, e é claro, o Lúcio 98 também seria muito da hora conseguir ele. Temos aqui o Zidane 97 para tudo, para, 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 parou, parou, o novo reforço do Vasco da Gama. Simplesmente Dmitry Payet, o homem vem pro Vasco, não tô acreditando ainda, nenhum Vasco ainda tá acreditando, acho que ninguém tá acreditando. Vamos o Zidane e vamos ver se a gente consegue o Mbappé 99, gente, os atacantes aqui foram legais, hein, temos o Van Basten e o Raiker, confesso que esse Van Basten aqui é brabo, mas o Raiker, mano, já fez um estrago na minha mão e eu prefiro ele. Tá mais rápido, finalização é igual, tem mais passe, condução, empate, é melhor na defesa e melhor no físico, apesar de os dois terem 95, o Raiker ali é um pouco melhor. Hum? Não, sem o homem aqui, hein, sem o homem 99 aqui. Então faz o seguinte, o CR7 tem outras cartas melhores, deixamos ela de lado e vamos pegar o Iraimovic. E agora a gente vai pro meio campo central, né, já não temos o Mbappé no time titular, mas a gente tem uma possibilidade de montar um time épico, porque o draft tá épico, gente, a gente tem que aproveitar, vai deixando o like. É final de FIFA 23 e o draft tá simplesmente incrível e não se esqueça, tá, vou fazer um sorteio do EA Sports FC lá no meu Instagram, então segue, assim que lançar o jogo. Lucas 10 Cordeiro tem um link aqui embaixo. Plata, será que vamos de Plata? Vamos de Berardi, Berardi tem uma cartinha melhor, né, tem o Ito também, né, o Ito também tem uma cartinha melhor que essa. Faz o seguinte, vamos pegar o próprio Plata, tem uma carta melhor, eu vou pegar o Ito mesmo. Rapidinho, deixa o Senhor Ito aqui e vamos lá pra Zaga, Lúcio 98. Queria, mas vem o Eder Militão que se machucou, né, coitado, mano, o Eder Militão vai ser desfalque aí por seis meses no Real Madrid. Já na esquerdinha, temos o Martinelli e o Sané, eu vou pegar o Sané porque o Martinelli tem uma cartinha Tots melhor, vai que aparece, né, vai que aparece. Rapaziada, antes de continuarmos, eu vou jogar um pouquinho com vocês o SM. Pra quem não tá ligado, é um jogo onde você pode controlar o seu time, montar um time melhor, contratar jogadores. E olha só, eu começando aqui um jogo novo, eu posso vir aqui nas Américas e escolher Brasilzão, tá, pra jogar uma Liga Brasileira e procurar o meu time aqui. Vocês podem ver que tem os times da Série A e o Vascão está aqui, manos. Aqui mostra o meu contrato, tá, os craques do time pra Chedes, Piton, Medel, Jardim e Orelã. Tá faltando o Payet, eu sei, mas é porque no dia que eu tô gravando esse vídeo o Payet ainda não foi apresentado oficialmente pelo Vasco. Tem aqui o objetivo sexto, o valor do elenco, tá, e eu vou assinar o nosso contrato. Pronto, agora eu sou o treinador do Vasco da Gama, vamos ver se eu consigo fazer esse time render aqui no jogo pelo menos. De cara já temos aqui, manos, uma partida, porém, ela vai acontecer em 6 horas, eu tenho que esperar, vai ser um jogo contra o Bahia. Mas eu posso vir aqui no menu lateral e olha só quanta coisa que dá pra fazer no SM. Escalação, tática, especialistas, treinamento, lista de transferência, muita coisa. Deixa eu vir aqui na escalação. Aqui em cima tem as formações e eu tô pensando em ir com 4-3-3-B. E agora eu vou montar um time da melhor maneira possível pro Vasco. O time que eu montei foi esse, tá, Peck, Ferreira, Orelano, Praxedes, Medel, Marlon Gomes, Piton, Léo, Capasso, Puma e Jardim. Não bate muito com o time da vida real, alguns jogadores sim, né, só que o que acontece, né, eu botei o melhor possível dentro do jogo. Então ali, ó, o Sebastião Ferreira, atacante, é melhor que o Verrete. Na vida real a gente viu que o Verrete tá metendo mais gol e tá jogando melhor. Mas enfim, eu acho que é o melhor que a gente tem aqui conforme o jogo traz pra gente. Aqui eu consigo ver tudo, ó, os gols, como a gente começou agora a temporada, então não tem nada, gols, assistência, jogos, status dos jogadores. E tem também a idade deles, o físico, deixa eu vir aqui em táticas. Por enquanto vamos jogar dessa maneira aqui, como vocês estão vendo. O Capitão vai ser o Medel, nos pênaltis pra Chedes, faltas pra Chedes e nos escanteios vai ser o Piton. Botei os jogadores reservas para treinar, se eu botar os titulares dá ruim, porque eles estão no time titular, então eu não posso ter que botar os reservas. Se eu botar os titulares aqui, eles saem do elenco principal, eles saem lá da posição titular. Então por isso que eu coloquei os reservas. E a gente pode jogar um amistosinho aqui, gente, tá? Contra o São Paulo, não, São Paulo eu acho que é um negócio muito em cima. Vamos ver o nosso time aqui, tá jogando, jogou, 2x1, ganhamos o América Mineiro, foi rápido. E ó, os jogadores receberam progressão, o que é ótimo. Pra Chedes, inclusive, evoluiu, dá pra ver detalhes da partida aqui. O Orellano que fez o gol e o Capaz deu assistência, e o Puma fez o gol com assistência do Pra Chedes. A gente teve 12 chutes a gol contra 5, mas a gente tomou um gol do Benítez, né? A gente tem que ficar ligado aí, foi um placar apertado pelo que o time produziu, produziu muito mais que o América. Foi bom, foi um bom resultado. O juiz foi o Daronco, beleza. E bom, tem aqui a lista de transferências, mas isso aqui vai ficar para o próximo videozinho curto do OSM, tá? Se você quer baixar pra jogar também, vocês viram, tá super atualizado aqui o Brasileirão, bem da hora. Eu vou deixar o link aqui na descrição, e também a gente vai fazer uma partida, tá? Vamos ver o que vai rolar. Aí, fiquem ligados, baixem aí o OSM, é um jogo bem divertido. Bora, Lúcio 98. Tá bom, fico feliz com o Nesta 94, mas se aparecer o Lúcio 98, mano, vai ficar uma zaga muito braba, tá? Poderia ter mandado, né, Doniê? Vamos de Hummels. A zaga tem um 90, 94 e o outro 94. E agora no gol, quem é que fecha esse time? Mais ou menos, mais ou menos. Vamos de Perim. Time titular pronto, 93 de classificação, tá um time bem legal, mas a gente pode melhorar ele ainda mais. Isso depende do banco de reservas, que não foi tão bom aqui, né, no goleiro. Acho que o Michael vem pro gol, e ele vai ser titular, não, deixa o Perim por enquanto. Eu tô bem de zagueiro. Mas, se Doniê quiser mandar, e ela mandou, o Blanc vai ajudar muito. Ele joga de volante também, meio campo ofensivo, meio campo central. É uma baita cartinha, tem característica ali, ó, joga pro time, 93, tem um ritmo interessante, o Hummels vai pro banco. Precisamos de um meio campo central, mas aqui ainda vai ser lateral ou zagueiro. Acho que o Rafa Marques faz, faz a volância, né. Bom, numa dessa a gente bota ele ali. Tem o Davis, Davis joga... Ah, posso usar o Davis no lugar do Sané, então vou fazer isso. Deixa o Davis aqui. E meio campo central a gente vai ter a chance de tirar ainda. E olha só, se socão, hein. E ele faz a meio campo central, deixa o homem aqui também. Bom, por enquanto não vem nenhuma foots. E isso me deixa triste, né, porque o momento do FIFA atual são as foots, né. São as cartinhas aí incríveis apelonas que a Doniê tem lançado. Peguei a cartinha errada, era pra pegar o saco, mano. Era pra pegar o jogador do Arsenal, velho. Vacilei. Fui falando com vocês e vacilei. Deixa eu pegar aqui o Pablo Sarabia. Cara, não vai vir nenhuma foots, não é possível. Opa, Neyzinho, hein, cara. Pô, decepcionado com o Ney que tá indo lá pra Arábia. Pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele tá quase certo pra ir pra Arábia Saudita. Neymar do céu, hein. Enfim, eu vou te dar uma chance ainda aqui no time. Cara, não vai vir nenhuma foots. Eu vou ter que montar outro time, hein. Decepcionado, Ney. Decepcionado. E o time tá legal, mano. Pior que o nosso time tá bem bom, mas não veio nenhuma. Tem uma cartinha pra gente experimentar aqui nova, velho. Olha só. Essa reta final aqui tá horrorosa. Aí não dá, pô. Ortega, mano. Quem vai fechar esse time aqui, vai? Hum, o único que salvaria aqui era o Mbappé 99. Tudo bem. O time ficou bom? Ficou. Mas vamos montar outro. Mais uma tática com dois atacantes. Será que vai melhorar? Já veio o Van Basten. Vamos confiar nele, vai. Tudo bem que eu vou usar uma vaga no ataque. Mas vamos confiar. Vai que aparece o Mbappézinho agora, gente. Bora, o Mbappé brota pra gente. Não apareceu, mas apareceu o Dinatale. Eu não lembro se eu já testei ou não esse Dinatale Foods. Mas é uma cartinha bem incrível, tá, gente? Ela é forte em ritmo. Finalização, passe e condução. Característica. Ainda tem várias características. Bom, bom, bom. Gostei, gostei. Tem uma dupla de ataque forte. Vamos lá, volante. Volantezão. Primeiro aqui, ó. Temos o Kazemiro. Pra botar ordem e respeito ali na meiuca. Dois meio campos centrais. O primeiro vai ser... Temos o Kimmich, mas o próprio Kimmich tem cartas melhores. Vou pegar o Cancelo. Do outro lado poderia vir o De Bruyne, hein? Poderia vir o De Bruyne. Tentei, tentei. Gendouzi sempre aparece cartinhas melhores dele. Vou pegar aqui o Ilahamendi. Mas depois a gente tira ele. Depois a gente tira ele. Vamos lá, primeiro zagueiro. Temos já o Kimmin Jae. E o segundo vai ser o Lúcio 98. Ah, mano. Sempre quando eu falo Lúcio 98, aparece o Lúcio 91. Impressionante. Desde os últimos drafts aí que eu montei com vocês. Então vamos de Becker. E aquele Rubem Dias também seria bem-vindo aqui. Caramba, vai ser o Jiru, tá? Não, 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 não. Esse Condé aqui também é brabo. Deixa eu ver o Jiruzinho aqui na zaga. Ganharia o entrosamento, é verdade. Que que... É assim, ele tem um ritmo interessante. Defesa e físico dele é bom. É melhor de físico do que o próprio Condé. Deixa eu ver a dedicação dele. É alta. Cara, firula, força cabeça e joga pro time. Condução dele é alta. É, vamos de Jiru. Vamos de Jiru. Não deu pro Condé, não. Na esquerda. Famoso. Nuno Santos. Tá em todas. Quando tem essa tática, ele aparece. E na direita. Ok. Vai ser o Trimel. Emerson Royal. Vamos de brasileiro. Quem vai fechar aqui no gol? Tô com azar, hein? Vai ser o Dudu aqui. Mas a gente tá com azar no gol aí. Esses dois times que a gente montou. Queria mais futs. Queria mais cartinhas apelonas. Caramba, até Stegen já chega botando respeito. Vem pro time. E agora? Nossa senhora. Vai ser o Gavardiol, mas a gente vai deixar ele no banco mesmo. Tá complicado, hein? Tá complicado. O que eu preciso aqui? Preciso ir no lateral esquerdo, mas não vem nenhum, né? Deixa eu pegar o Reinildo. Deixa eu olhar aqui. Qualquer coisa a gente faz uma troca com o Nuno Santos. Boa. Aqui eu tô precisando. Meio campo central, vamos de barela mesmo, tá? Vai ter que ser ele. Tá com meio campo ok até, né? Não é um meio campo tão forte assim. Esperando ainda pelas cartinhas, futs. Ó, esses jogadores de lado de campo eu não vou usar. Esse é o problema, né? Mas enfim, não vou usar acho que ninguém aqui no time titular. Então eu vou pegar o Mané, que é o maior overall. Doniê e futs, pelo amor. Rapaz, Vampire seria top ali na frente, né? Ele joga só na ponta direita. Então eu vou pegar o Fernando Torres. E aí a parada é o seguinte, né? Vamos tirar o Van Basten. Apesar do Van Basten ter mais um de overall, o Fernando Torres é melhor no jogo. Eu acho, pelo menos. Uh, rapaz do céu. Harry Kane e Edder Militão. Cara, a gente vai ter que dar um jeito de botar o Edder Militão aqui. Pior que ele não vai encaixar no entrosamento. Deixa ele no banco por enquanto. Não vai vir mais nenhuma futs. Cara, eu tô com azar hoje. Davis93 também é muito bem-vindo lá pro lado esquerdo. Hum, mais uma vez o Sané. Tem o Doomfrees que também é brabo. Deixa ele aqui. Eu acho que a gente ganha até entrosamento. Não, a gente perde o entrosamento. Três cartinhas, Oney. Vai, vai. Mano, mano, mano. Não, não faz isso. 76 com o Luqueba. Também nada aqui. Rapaz, a reta final aqui tá triste, hein? A reta final sempre é triste, né? Não foi ruim. Não foi ruim. Caramba, mano. Eis a questão. Jogo ou não jogo, né? Sempre fico indeciso. Se eu botar aqui, ó. Eu vou ganhar mais um entrosamento, Dudu aqui. O time vai ficar com um entrosamento bem bacana. 29. É, rapaziada. Eu vou montar outro time, vai? Vamos lá. Mais uma tentativa. Por que não? Começamos já com o Ronaldinho. O Gaúcho, não. Ronaldo97. Agora eu falo pra vocês. Se apareceu o Mbappé. A gente tem Ronaldo e o Mbappé. Calma lá, calma lá. Mudando rota, mudando rota. Os dois Ronaldos. Que isso, mano? Ronaldo99 e Ronaldo97. Eu tô chocado. Os dois Ronaldos. Que isso? Meio campo ofensivo. Aí poderia vir o Coutinho, né? Mano, temos o Joe Cole aqui. Temos o Bernardo Silva, que é interessante. Bruno Fernandes sem cartinha, melhor. E o Aya Oran, que é uma correria danada. Olha, confesso que eu tô pensando em botar o Aya Oran aqui, que é correria, né? Vai que aparece outro meio campo. Mas temos aqui também esse cara que é brabo. Que é o Joe Cole. Aí eu vou de Aya Oran. Vamos de Aya Oran aqui. Bora. Lado esquerdo. Já temos os dois Ronaldos. É montar um time ok, Donnie. Agora, hein? É montar um time okzinho. Vamos de Danjuma. Na direita. Que que vai vir? Que que vai vir? Boa. Temos aqui o Bruno Fernandes, que é interessante. Temos esse cara aqui, que também é bem interessante. Plata. O Madson. E esse outro brabo aqui. Cara, eu vou pegar esse Wimmer. Volante. Agora tá na hora de vir um cara brabo de novo. E isso. Sem pensar duas vezes. Que se é. Dois futs. Se aparecer mais um, eu vou ficar maluco. Bora. Primeiro zagueiro. Eu não vou pegar o Lúcio, porque o Lúcio tem a possibilidade de conseguir ele 98. Ou até uma outra carta dele melhor. Vamos de King. É o Rei, pô. Esquece. Mais um zagueiro. Ah não, Donnie. Pablo Mari tá de sacanagem, né? Aqui foi triste. Mano, vou botar o Dante no time, depois a gente tira o Dante. Já na lateral direita. O Walker é brabo. O Walker aqui é brabo. Deixa o homem. Na esquerda, o que é que Donnie vai mandar? Um capo de vila? Nossa, mandou bem, hein? Closterman. 95 é brabo. Tem o Robertson. Robertson seria melhor pra entrosamento, é verdade. Zinchenko também seria bom pra entrosamento. E agora? Closterman, que é muito forte. Ou vamos pensar em entrosamento também? Eu acho que eu vou pensar um pouquinho em entrosamento também. Deixa eu trazer o Robertson. E no gol? Teresteggin é bom, hein? Teresteggin, 94 ultimate. Faz um estraguinho aqui, viu? Cara, nem acredito que a gente conseguiu juntar os dois Ronaldos. Vamos lá, continuando. De Gea. Deixa eu ver se muda o entrosamento. Não, eu prefiro deixar o Teresteggin. Eu precisava de um zagueiro bom, gente. Terminar isso aqui. Uh! Que isso, Donnie? 3 foots! Era isso que eu tava falando. Meu pai amado. 3 foots. Bati o recorde do canal. E ainda de quebra nos dois Ronaldos. 99 e 97. Mano, eu tenho que conseguir agora. Esse aqui tá pronto. A defesa tá pronta. Precisamos de um jogador pelo lado do campo esquerdo. O Martinelli Totsy ia cair como uma luva ali. Vamos torcer pra ele aparecer. Enquanto isso a gente vai pegando os melhores aqui. Temos esse cara aqui. O que vai vir agora, Donnie? Pelé, 98. O que é isso? Ayaoran foi pro espaço, hein? Ayaoran foi pro espaço. Pelé, Ronaldo e Cristiano Ronaldo na frente. O que é isso? Aqui esquece. Vou pegar o melhor mesmo e a gente segue. Precisamos de um jogador pelo lado do campo esquerdo, pelo menos. O da direita dá pra levar. Hum, interessante aqui, hein? O El Charay faz ponta esquerda e meio campo esquerdo. O Del Piero faz meio campo ofensivo e ataque. Pensando em pegar o El Charay com todo respeito ao nosso amigo Del Piero. Porque simplesmente não vai dar pra ele jogar lá na frente. E o El Charay a gente pode encaixar na esquerda no lugar do Danjuma. Vamos pensar nisso. Ok, ok, ok. Ah, Donnie, se eu soubesse que apareceu o Pires, eu pegava o Del Piero, né? Oh, caramba. Mas tudo bem. Pior que eu perco o entrosamento. Mas vamos deixar assim? Depois eu vejo se eu volto com o Danjuma e boto o Pires quando começar a partida. Opa! Deu pra melhorar ainda mais isso aqui, gente. Deu pra melhorar ainda mais. A gente pode botar lá na direita esse cara aqui. Ou então zarrar na lateral. Como eu tô bem com o Walker, eu vou melhorar nosso meio campo direito. E a gente volta com o entrosamento aqui, ó. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Nossa Senhora. Mano do céu. Mbappé 97. Mbappé, desculpa. Não tem vaga pra você. E eu queria o 99, né? Vou pegar isso aqui mesmo pro time, mano. Cara, não tem vaga pro Mbappé. Que loucura, velho. Não tem vaga pro Mbappé Tots. Que isso, mano? Simplesmente. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Messi no mesmo time. Pelé. Só falta o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar e quem mais, mano? Tá maluco. Mbappé também. O draft mais épico talvez, hein, gente? Olha. Eu tô falando pra vocês. O draft tá num momento simplesmente surreal, cara. E fechamos com N com Q aqui, 88. Ó, botei o time titular assim. Vamos ver se o tornador nos dá mais um pouquinho de entrosamento. Mas o Nanjuma tá titular só por causa do entrosamento mesmo, tá? Eu vou tirar ele no início da partida. Vamos lá. Uh, o Xavi ajudou muito aqui, ó. Foi pra 30 de entrosamento, mano. O Xavi deu muito pontinho de entrosamento. É, vai ter que ser ele mesmo. A gente vai com o Xavi. Nosso Ultimate Draft simplesmente espetacular. 94 de classificação. Não bateu 95. Mas, mano, que time, velho. Vamos pro jogo aqui porque temos três futs e os dois Ronaldos Pelé. Que time maço. O time adversário também tá forte, tá? Tá um time bom. A gente vai tirar o Danjuma já e vamos botar o Pires, cara. Vambora, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir jogar bem também, né? Não adianta nada. Tem um time maço. Aí chega na hora do jogo, joga nada. E o time dele tá bom também. King. Deu o bote, mas perdeu pro Ronaldo. Vamos tomar, hein? Vamos tomar. Calma lá, calma lá. O cara deve tá felizão, né? O cara tá com o time maço já saindo na frente. Ele deve ser muito ruim. Vamos ver se a gente consegue recuperar isso aqui. Já deu aqui a escapatória. Toma. Empatamos. Tá impedido, não. Empatamos. Cristiano Ronaldo. Calma que a gente tá no jogo. Cristiano Ronaldo já fazendo aqui o nosso primeiro gol. Empatando o jogo. Cristiano Ronaldo, mais um. De Ronaldo pra CR7, 2x1. 2x1. Os Ronaldos vão se entendendo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mais um do homem, velho. Mais um do homem. 3x1. Head trick rapidinho dele. Ronaldo Fenômeno. Boa bola do Fenômeno. Ai, tô aqui errado o Robertson. Não espalhe, ele vai conduzindo. Ó, lance perigoso. Boa. Ai, sobrou pra ele. Nossa, ainda bem que ele passou, mano. Pogba. Pogba toca no Ronaldo. Cortou. Boa. Tem que fechar. Não. Um golzinho bobo, mano. Um golzinho de FIFA, né. Sai no escanteio, faz essa jogadinha. Tinha 80 jogadores na frente e ninguém conseguiu dar uma bloqueadinha. Nossa, o time deu uma perdida. Nossa senhora. Ah, não. 3x3. Vamos lá, time. Vamos acordar ali atrás. Sabe que dormindo, né. Pô, a gente vai tomar virada, gente. A gente vai tomar virada. Boa. Vambora, time. Vai, Ronaldo. Vai, Pelé. Perdemos o gol, hein. Boa jogada. Ah, perdemos o gol. Mais um gol perdido. Ronaldo. 4x3. Vamos. O jogo tá pegado. O jogo tá pegado. Nosso ataque tem dois finalizadores natos. Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. Ah, bola nas costas do King, mano. Nas costas do King, velho. Inacreditável esse gol aí, velho. Vamos lá. Cristiano Ronaldo é bravo na cabeça. Cris, defesaça. Cris de novo. Então, deu. Segura, procura a jogada. Ai, não. Perdemos, velho. Ai, que velocidade desse homem aí. Nossa, quase que ele fez o gol, velho. Pelé, 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 Pelé. Vamos. Pelézinho, bravo. 5x4. Trio de ataque tá funcionando. Ronaldo, Pelé e Ronaldo. O problema é lá atrás. A gente não tá conseguindo segurar o ataque dele. Boa. Ele consegue quebrar essa marcação muito fácil. Ó. Quase que o King perdeu essa bola que tava tranquila, né? Ronaldo. Tocou pro Cris, foi forte. Só que não pode também abdicar da bola. Ó que passe, mano. Vai, vai o Pogba. Ah, não dá, velho. Passou pelos dois. Passou pelos dois. Esse jogo não vai acabar nunca. Entrou Mbappé e Messi, hein? Vamos ver. Ó o Pelézinho. Perdendo o corpo. Ronaldo. Ah, Ronaldo. 6x5. O jogo mais maluco da história. Bora. Ah, King. Olha isso, mano. Todo tempo o Pogba recebe essa bola assim. Ele chuta e gol. É impressionante. É muito brabo, mano. Essa é a carteira do Pogba. É absurda. Vamos, Mbappé. Vamos, Mbappé. Juiz acabou. Vamos pra prorrogação, mano. Que jogo, hein? Que que é isso? Que jogo de maluco. Boa bola. Adiantou demais o Cristiano Ronaldo. Ah, vem esse cara aí que tá ganhando todo mundo. Boa. Rapaz. Boa jogada do Cristiano Ronaldo agora. Pelé. Pelézinho. Agora é segurar lá atrás, hein? Agora é segurar lá atrás. Vamos. Que isso? Acabou-se. O que era doce. Rapaz do céu. A nossa dupla de ataque jogou muito, mas o adversário também jogou muito. Os dois Ronaldos tiveram que trabalhar bastante pra gente vencer. E mais da hora, né? Que o Pelé também trabalhou muito. Os três foram os únicos jogadores do nosso time que fizeram gol. Deixa eu até conferir agora. Três gols do Cristiano Ronaldo. Dois gols do Fenômeno. E três assistências dele. E dois gols do Pelé e uma assistência. Então, realmente, o trio aqui foi o que mais trabalhou. O Mbappé entrou, deu uma assistência. Foi muito bem. E o Frankowski não foi tão bem assim, mas deu uma assistência. O que se desarmou bastante ali atrás. Mas o trio aqui na frente foi poderoso. Mano, que draft da hora, né? 7x6. Que doideira, mano. Se eu terminar por aqui, minha mão tá até suada. Tamo junto e até mais.